O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, estima que o salário médio do setor público no ano passado era 56% maior do que o da iniciativa privada. Em 98, esta diferença a favor do setor público era de 33%. Para o IPEA, dois fatores explicam esta diferença nos vencimentos entre os setores público e privado. Nos últimos 10 anos, os salários públicos cresceram em média mais do que os salários privados por conta das remunerações pagas pelos concursos públicos mais recentes. Outra explicação é o nível de escolaridade dos trabalhadores do setor público, maior do que o tempo de estudo dos profissionais da iniciativa privada. No setor privado, enquanto no ano passado apenas 11,4% dos profissionais tinham ensino superior completo, no setor público esse índice era de 33%. Mas uma realidade permanece no país. Os salários mais altos ainda são pagos na iniciativa privada. E existem salários muito altos porque é o que o mercado julga ser necessário pagar a um determinado trabalhador, a um determinado executivo. De qualquer maneira, é importante salientar que esses salários são muito altos, mas em termos de proporção, é uma proporção muito pequena da força de trabalho. E por outro lado, também nós temos que avaliar que esses altíssimos salários, muitas vezes são salários compostos por bônus, compostos por alguns tipos de remuneração indireta, que não são exatamente salários, mas são complementações de renda não salariais. Mas excluindo os altos salários da iniciativa privada, na média o setor público está remunerando melhor do que o privado e os números não deixam dúvida. Enquanto o funcionalismo federal pagou em média no ano passado quase 5 mil reais para um nível superior, a iniciativa privada desembolsou para o mesmo nível quase 3 mil reais. É por isso que cursos preparatórios como este de Brasília vivem cheios. Luiz deixou uma empresa privada de telecomunicações há seis meses para tentar o setor público. A meta é entrar no Banco Central. A justificativa está na ponta da língua. A estabilidade que o serviço público proporciona e também o salário inicial já é mais elevado do que com o mesmo tempo de carreira na iniciativa privada você conseguiria.